Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nath, e no vídeo de hoje eu vou voltar com o assunto da minha máquina de costura, porque eu já tive muitos comentários e perguntas sobre ela. Então, eu tô pensando em fazer alguns tutoriais, alguns vídeos rápidos, só pra mostrar como fazer algumas coisas e dando dicas. E no vídeo de hoje vai ser bem rapidinho mesmo, eu vou ensinar como passar a linha na máquina, tanto a linha de cima como também encaixar a bobina aqui de baixo. E eu também vou mostrar como que você pode encher essa bobina aqui usando a máquina, melhor do que fazendo manualmente. E vamos lá! A primeira dica que eu vou dar, que eu acho que até já falei no meu último vídeo, é que se você for usar essa linha que é maior, e aqui, é o espaço pequeno, a altura é pequena, então você só consegue usar aquelas linhas menorzinhas. Se você for usar uma dessa, a dica é você pegar esses tubinhos de caneta, esse aqui já tá bem velhinho, mas você pega um tubinho de caneta, tira aquele conteúdo da caneta que tem dentro, e aí você consegue encaixar bem aqui. E aí você pode conseguir usar essas linhas maiores também, o que ajuda bastante já. Então, o primeiro passo vai ser passar nessa pecinha que tem aqui, não sei como eu posso chamar isso, mas você vai vir por baixo, e aí tá vendo que tem esse dentinho aqui? Você tem que passar a linha aqui nesse dentinho, ó. Tem essa bobininha aqui que dá vontade de passar, mas não é aqui, é bem aqui, fica soltinha mesmo. Depois, você vai vir reta aqui nessa linha que tem aqui na máquina, e aqui, se você for olhar, tem uma pecinha metálica, que tem a pecinha no meio, e aqui tem um espacinho pra direita e um espacinho pra esquerda. Você vai passar a linha nesse espacinho da esquerda, que ela já fica mais presa, a linha. Aí você vai descer a linha, passar em torno aqui dessa plaquinha, bem aqui da direita pra esquerda, sobe a linha novamente. E aqui tem outra pecinha metálica, que você vai girar a sua bobina sempre pra frente, gira a bobina até essa pecinha sair. E tá vendo que ela tem aqui um furinho? Então, você vai vir aqui atrás, até o final, entra aqui pra encaixar nesse furinho. Acho que dá por ver. E aqui tem um espacinho que a linha entra e chega até aqui. Aí vamos descer novamente. E aqui embaixo, tem um ganchinho que fica logo em cima da agulha. É um ganchinho pequenininho, nós vamos passar por ele também. Entra nesse ganchinho, tá vendo que a linha fica presa? E depois, o próximo passo é passar na agulha. Então, vamos passar de frente pra trás. E assim, fica passada a linha de cima. E claro, na hora que você for costurar, você sempre deixa ela assim, pra trás. Na hora que baixar o pezinho, ela vai ficar bem presinha pra trás. Aqui vai abrir essa plaquinha. E aqui fica a bobina de baixa. Então, pra começar, a gente vai tirar essa pecinha, que é só você puxar esse ganchinho, que aí já sai. E essa bobina, ela vai ficar aqui dentro. Então, eu já tenho uma bobina aqui, que é uma das que vem junto com a máquina, essas metálicas. E o segredo dessa bobina é que a linha, você sempre vai segurar, ó, ela virada pra cima. Ou seja, não vai pegar assim, virada pra baixo. Sempre segura ela assim, pra cima. Tá vendo? Como ela enrola de assim. Sentido anti-horário, seria no caso, né? Vamos pegar essa pecinha que veio na máquina, deixa esse buraquinho virado pra cima. Aí encaixa a linha aqui. Essa linha que eu falei que tá com sentido anti-horário, ela vai passar aqui nesse... Nesse risquinho que tem aqui nessa pecinha, tá vendo? Ela vai entrar nesse risquinho, vir até aqui esse buraco que é maior. E aqui, se vocês separarem, fez um barulhinho até, é porque tem um ganchinho bem pequenininho na parte de dentro. A linha, ela tem que passar por esse ganchinho e ficar aqui, ó, solta. Porque se ela ficar antes desse ganchinho, a sua linha vai começar a enroscar. Então, aí a bobina tá encaixada. Nós vamos voltar e colocar essa pecinha de novo pra dentro, ó. Com essa partinha virada pra cima, ela encaixa aqui certinho novamente. Ó, tem que fazer um barulhinho na hora de encaixar, senão é porque não foi. Aqui você pode deixar esse pedacinho de linha solto aqui mesmo. Pode deixar aqui pra lá de dentro. Vamos voltar, pôr a peça de novo, o pé da máquina. E aí, pra puxar a sua linha, você vai segurar a linha de cima pra trás. Você não precisa ficar puxando, mas segura. Vai pegar aqui e vai girar a agulha pra ela ir pra baixo, subir. E aí, ela vai trazer a linha de baixo junto. Não sei se já dá pra ver, mas a linha de baixo já veio aqui junto. Tá vendo? A linha branca. E aí, pra pegar a linha, você pode ou usar uma pinça, alguma coisa, enfim, o que achar mais fácil. E assim já veio a linha pra cima. E pra costurar, como eu disse, você deixa as duas lá pra trás pra começar a costura. Agora, a próxima etapa que eu vou ensinar é como encher essa bobina, que é a que você usa na sua máquina. Porque ficar enchendo manualmente é muito chato, demora muito. Então, pra isso, você tem que tirar toda a linha de cima, igual a gente passou anteriormente, você tem que tirar. E o que vamos fazer? Essa bobininha que nós não usamos no início, que eu já até tinha comentado, é agora que vamos usar, pra encher a bobina. Então, vai pegar a linha e vai passar ela na bobina. Eu sempre passo de frente pra trás, desse jeito. Não sei se tem uma regra pra falar a verdade, mas eu sempre faço assim e funciona. E aí, a linha vai ficar esticada já. Aqui, nós vamos pegar a bobina. E a bobina, algumas delas tem furinhos pra você enfiar a linha, outras não tem. E não é necessário ter o furinho. Se não tiver, você simplesmente enrola um pouco a linha na bobina e depois coloca. Se tiver, você passa já no furinho, que eu acho mais prático. Sempre que tem o furinho, eu prefiro passar. Então, você passa a linha aqui no furinho da bobina. Assim. Encaixa a bobina aqui nesse... Não sei o que eu chamo isso, nessa pecinha. Coloca aqui. E agora, o que você tem que fazer pra que realmente enche a bobina é empurrar essa pecinha pra direita, ó. Tá vendo que ela desloca e vem pra trás? É isso que vai fazer a sua bobina encher. Então, você vai fazer o quê? Vai segurar a linha aqui no início. Liga a sua máquina. E aí, aperta o pedal. Segura aqui. Ó. Tá vendo? Tá enchei? Depois que já encheu um pouco a bobina, você para. Pode cortar essa linha aqui que ficou, que você tava segurando. E aí, continua enchendo. É um momento. Se você tá usando a bobina grande, é legal você ficar segurando ela aqui, ó. Não tem perigo de escapar. Mas, agora é só segurar o pedal até encher. Ó, não sei se vocês separaram, mas ela parou de encher mesmo com eu apertando o pedal, ó. Ó. Dá umas travadas. Isso significa que a linha já tá quase totalmente cheia, praticamente cheia já. Então, essa pecinha que tem aqui do lado, que é tipo uma trava, pra quando ela estiver cheia, ela já meio que parar sozinha. Então, você sabe que encheu. Aí, agora é só você voltar a pecinha pro lugar, tirar a sua bobina e cortar a linha. E assim, a sua bobina tá cheia com muito menos esforço, né? Muito mais rápido. Então, esses foram os tutoriais bem rapidinhos de alguma ajuda já inicial com a máquina, com a Eugengenius Plus. E eu espero que vocês tenham entendido e curtido. Se você tiver alguma dúvida sobre esses processos, você pode perguntar aqui nos comentários. E mais uma dica, é que muita gente me pergunta o que fazer quando a linha fica frouxa, quando fica travando. E a primeira dica que eu sempre dou é você fazer todo esse processo novamente. Ou seja, se tá travando, se tá frouxo, tira toda a linha, coloca tudo de novo. Porque, às vezes, saiu do lugar, alguma coisa assim. E isso, às vezes, já resolve. Então, a primeira dica é pra quem tem problemas. E se você também quer saber como fazer alguma outra coisa com essa máquina, com a Eugengenius Plus, você pode perguntar aqui nos comentários, que eu posso tentar fazer mais vídeos sobre ela. E eu não posso dizer que eu sei tudo sobre a máquina, porque, por exemplo, o bordado que falam que ela faz, eu nunca tentei fazer, então, nesse caso, eu não poderia ajudar. Então, se eu souber fazer, eu vou fazer o vídeo pra ensinar vocês, tá bom? E lembra de curtir o vídeo, deixar um comentário, se inscrever lá no canal. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!